E aí, galerinha? Vamos desenformar aqui nosso vazinho. Esse aqui é o nosso Z4, vazinho da linha Z. Galera, fica aí tudo eufórica pra ver como que a gente desenforma, né? É, galerinha, ó. Ó, ficou aqui na chuva. Nós pegamos tanta chuva aqui, ó. Ficou aqui na chuva, ó, sem nenhuma rachadura, tudo tranquilo. Ficou quase uns 15 dias aqui, ó, pra desenformar aqui, galera. Simples, como a gente reveste aqui o cano com um prástico, então é só dar uma rodadinha no cano. E, ó, ele ficou preso aqui um pouquinho, por causa de tanta água. Mas, ó, ele sai fácil, do mesmo jeito, ó. Fechou. Agora a gente arranca esse prástico aqui, ó. E, olha, totalmente úmido. Provavelmente ele também vai sair inteiro, né? Porque, ó, aí, ó. Não, ele não sai, não, por causa desse contorno aqui. Vamos ter que tirar um pouco. Na verdade, ele fica preso só no fundo lá, galera. Aí, ó, pronto. Agora veio. Aí, que beleza, galerinha. Vazinho totalmente leve, galera. Leve, 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 leve. Forte pra você colocar suas plantas naturais. Beleza? Agora a gente vai fazer o acabamento aqui, ó. Numa lixa. Depois nós vamos entrar com a mesma massa que a gente trabalhou fora. Vou trabalhar com ela duas vezes por dentro. E depois fazer a impermeabilização. E aqui por fora a gente vai dar uma lixadinha com o lixo 80 pra ferro. Pra quebrar o grosso do cimento. E aí nós vamos trabalhar com aquela massa de tirar a imperfeição aqui, ranhura do cimento. E dar um acabamento pra gente poder pintar. Beleza? Segue aí, galerinha. Bom, galerinha. Vazinho desenformado. Beleza? Agora nós vamos trabalhar com a mesma massa que nós trabalhamos fazendo ele. Nós vamos dar duas passadazinhas dessa mesma massa por dentro dele. Pra fazer um revestimento, né? Por dentro. Pra gente poder impermeabilizar depois. E com isso, galera, a gente vai nivelando aqui, ó. Aproveitando pra gente arredondar aqui a nossa boquinha, ó. E ir tirando, certo? Tentando deixar ele o mais nivelado possível, né, galera? Porque a gente não consegue deixar ele 100% porque é um vasinho artesanal. Feito na mão. Não é maquinário. Mas você consegue arredondar ele o máximo aí que você der. Beleza? Então eu passo aqui, ó. Entro com essa primeira passada nele todo. Espero secar. E dou uma segunda de mão. E aí depois que secar é só impermeabilizar por dentro e beleza. E aqui por fora a gente começa a trabalhar com aquela massa pra tirar a imperfeição e dar um acabamento lisinho pra gente poder trabalhar na nossa pintura. E aí você faz os desenhos, a pintura que você quiser. Beleza, galera? Então agora a gente volta quando a gente estiver mexendo com aquela massa pra tirar a imperfeição. Segue aí, galera. E aí, pessoal? Bom, finalizando aqui agora, né? Já dei uma adiantada aqui. Aqui nós estamos entrando agora com a nossa massa pra tirar ranhuras aqui, ó, do cimento e dar um acabamento mais fino pra você pintar o seu vaso. Lembrando que anteriormente nós fizemos aqui a passada da mesma massa de cimento que eu trabalhei fora. Eu entrei com ela por duas vezes aqui por dentro. Agora e depois eu entrei com uma lixa 80 pra tirar o grosso do cimento, o calombo. E aí agora eu tô fazendo a aplicação da minha massa de tirar a imperfeição e dar acabamento. Essa massinha aqui, galerinha, eu uso uma colher de cimento, uma colher de cola branca e quatro colheres de massa corrida. Misturo ela até ela virar uma massa homogênea e aí a gente faz a aplicação aqui em nosso trabalho. Eu aplico ela, galera, três vezes. Agora eu tô aplicando ela por três vezes pra ela deixar um trabalho bem fino. Mas como que a gente aplica ela? A gente faz essa primeira aplicação, aplicação, lixa ela de um dia pro outro. Sempre é bom lixar ela de um dia pro outro porque quanto mais tempo ela fica aqui no seu vaso, mais tempo, mais duro ela fica pra lixar porque aí o cimento vai atingindo o seu tempo de cura e ela vai ficando mais dura pra lixar. Beleza? Então eu faço a aplicação, espero secar, entro com uma lixinha 320 ou 120 de parede nessa primeira aqui e aí eu torno a fazer novamente a mesma aplicação dessa massa, fazendo um novo preenchimento. Novamente a gente espera secar e aí depois entra novamente com a lixinha. Após essa segunda aplicação, galerinha, se você ver que não tem necessidade de fazer uma nova aplicação, se você achar que já tá bom o seu trabalho, beleza, aí é só você preparar e pintar, fazer os detalhes que você quer fazer e essas coisas. Agora caso contrário, você quiser entrar com uma outra aplicação, aí você segue o mesmo processo. Beleza, galerinha? Aplicado aqui nele todo, agora a gente vai esperar puxar, fazer uma aplicação aqui por dentro também, ó. Agora vamos esperar puxar, lixar e entrar com outra aplicação. Mas agora a gente volta na hora que eu já tiver concluído as três aplicações e estiver preparando pra pintura, beleza? Segue aí, galera. Bom, galerinha, agora vamos entrar na nossa pintura propriamente dita, né? Aqui eu tô dando uma aplicaçãozinha da resina, já dei uma aplicaçãozinha dela com cor, tingi ela de amarelo e dei uma aplicação por dentro pra impermeabilizar e aqui eu tô aplicando ela na cor natural. A resina que eu uso é a resina à base de água da Hidronorte, beleza? E aí eu faço aqui uma aplicação antes da pintura, porque aí aqui ela funciona como uma seladora. vai dar uma melhor fixação na sua pintura aí. Beleza? Agora a gente vai esperar secar e aí nós vamos entrar com a pintura. Nesse trabalho aqui, ó, eu acho que nós vamos usar o laranja e o vermelho. Certo? Esse aqui eu vou só pintar, não vou entrar com nenhuma cor e desenho não. Vamos fazer só a pintura. Provavelmente é a cor que eu quero é essas duas, mas de repente a gente até muda pro azul. Fazer o vermelho e o azul royal. Vamos ver. Beleza? Segue aí, galera. Bom, galera, decidiu usar o azul pra fazer a lista e a cor principal continua sendo o vermelho. Então a gente vai dar uma queimaçãozinha só onde vai vai entrar a lista. Beleza, galera? Certo? Agora eu vou entrar esperar puxar dar uma segunda de mão depois fazer a marcação com a fita crepe e aí a gente volta quando a gente estiver entrando com a cor principal. Segue aí. E aí, galerinha? Ó. Certo? Botamos aqui a fita crepe agora onde vai ficar a tonalidade azul. Certo? E agora a gente vai fazer a aplicação da nossa cor principal que vai ser o vermelho, galera. Beleza? Então a gente faz uma primeiro uma queimaçãozinha. Muito cuidado que seus vazinhos não escorrerem, galera. Vai pintando tranquilo. aí depois nós vamos tirar a a fita, né? E aí vai ficar o vaso vermelho com os desenhos ou melhor as listas, né? em azul. Pronto, galera. Queimadinha aqui pronta. Agora eu vou aplicar mais duas ou três de mão e a gente volta para tirar o decalque. Pronto, galerinha. puxada aqui um pouquinho, né? Agora vamos tirar aqui a nossa fita e ver aqui como que ficou nosso trabalho aqui, né? Aí. Aí. Obrigado. Aí, galerinha. Certo, agora a gente faz. Já vamos entrar já, né? Com uma aplicação do verniz. Principalmente aqui na cor onde você arrancou a fita. E assim a gente finaliza o nosso trabalho, galera. Beleza, galera? O que acharam aí? Galerinha, fiquem com Deus aí. Se cuidem. Beijo no coração.